Nesse vídeo você vai ver as melhores fotografias de escravos registradas em todos os tempos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se você gosta de histórias verídicas, das maiores personalidades, da música, do esporte, da religião. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos interessantes como esse. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.